Pessoal, hoje a gente vai mostrar alguns exercícios para quem sente aquele conforto aqui na região lateral e principalmente instabilidade aqui no tornozelo, tá? Eu vou demonstrar como a gente faz com o elástico e do lado de cá se você estiver fazendo em casa. Primeira forma é, prende numa anilha, pega a faixa elástica, você vai fazer uma estabilização aqui, ó, com uma das pernas e vai jogar para dentro o pé, ó. Fazendo esse movimento, ok? Pode fazer umas 15 repetições de cada lado. Aí, obviamente, vai virar e vai fazer da outra perna, né? Se estiver em casa, se tiver algum material que possa ser elástico, tipo, sei lá, um meião ou uma goma, qualquer coisa pode ser usado também. Aqui eu estou fazendo com uma toalha. Então, aqui a gente vai fazer uma resistência isométrica para tentar fazer bastante força aqui na parte interna, tá? Então, ó, joga o pé totalmente para dentro e segura. E agora a gente vai fazer uma parte de fora, ó. Segurou e vai forçar o pé para fora o máximo possível, colocando bastante força. Aqui com a toalha e do lado de cá com o elástico. Ó, bastante força. Vai e volta, ok? Pessoal, ó, agora sentado, vai levantar a perna do chão e vai fazer uma dorsoflexão, dobrar o pé para trás, ó. Fazendo esse movimento. Se estiver fazendo em casa, vai segurar a isometria com a toalha ou com o que você conseguir que seja mais elástico. A gente vai fazer agora um exercício de estabilização dinâmica. Obviamente que a gente vai fazer de uma perna e depois fazer da outra perna. Caso fique com alguma dúvida, entre em contato, deixe a sua pergunta aqui nos comentários ou acione a gente pelo direte. Tchau.